Casado e pai de dois filhos, ele prefere o anonimato. O micro empresário conta que perdeu carro, moto, uma loja e até precisou vender a casa em que morava para tentar pagar as dívidas que acumulou com jogos virtuais. Foram 400 mil reais perdidos em apostas nos últimos três anos. Foi desastroso. Hoje eu me encontro muito endividado. Cheguei a dever em débitos, praticamente 80 mil reais. Paguei algumas coisas. Hoje eu encontro minha endividada em quase 40 mil ainda. O superintendente do PROCON em Goiás alerta que mesmo as empresas de apostas regulamentadas, como as chamadas betes esportivas, também tem práticas consideradas abusivas e que favorecem o vício em jogos e o endividamento. Você tem a má prestação de serviço, você tem a falta de transparência clara e precisa nas informações. Você tinha que ter ele proibido para menores de 18 anos. A propaganda enganosa que eu vejo que é uma das piores contravenções, aquilo tudo fere o código do consumidor. No dia 1º de outubro, o Ministério da Fazenda divulgou uma lista com as betes autorizadas a atuar dentro do país. São 89 empresas operando 193 betes. Apostadores que têm dinheiro depositado em empresas que estão fora dessa lista são orientados a sacar os valores para evitar prejuízos. O consumidor precisa estar atento para evitar armadilhas. E ao perceber que teve os direitos lesados, pode acionar o PROCON. Você tem que denunciar se aquele site lá, principalmente, não está dentro daqueles 89 sites que o Ministério da Justiça aprovou. Principalmente, você tem que ficar atento, já que você vai jogar, entrar no site idôneo. Nosso entrevistado hoje tenta se reerguer e ficar afastado dos jogos. E avalia que ainda são poucos os esforços para combater os impactos negativos das apostas. Na minha opinião, acordaram até tarde as autoridades desse país. Acordaram tarde demais, porque isso se tornou uma epidemia. Eu acredito que é um passo. Não é ainda a real solução do problema, tá? Ainda tem que melhorar muito.